No Heróis Problemáticos de hoje, conheceremos a história de Rubinho Nunes, o advogado queridinho do Brasil que ganhou notoriedade ao remover os direitos políticos do ex-presidente Lula enquanto o petista estava preso. Rubinho não parou por aí. Ele processou diversos outros políticos. Bruno Covas, João Dória, Dilma Rousseff, Fernando Haddad, Ciro Gomes, entre outros que não escaparam de suas garras. Naturalmente, os processos e as vitórias na justiça levaram Rubinho ao estrelato. Seus números nas redes sociais cresceram. Memes e piadas sobre sua mania de processar corruptos explodiram na internet. Mas toda fama e toda glória tem um preço. E o preço não é nada barato. Rubem se tornou portador de uma síndrome rara. Ele foi diagnosticado com TOP, transtorno obsessivo processual. Hoje iremos descobrir tudo sobre a vida de Rubinho. Nossa equipe foi às ruas investigar a vida deste misterioso homem. Vamos entender o que o levou a chegar nessa triste condição e as dificuldades que Rubinho enfrenta na sua vida pessoal e profissional. Heróis Problemáticos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. O Rubinho, ele tá aí? Ele tá podendo atender? Tá aí. Tá podendo atender. Hoje tá um dia tranquilo. Tá tudo certo? Tá um dia mais tranquilo pra ele. Que bom. Doutor Rubens? Olá. Olá, muito prazer. Tudo bom? Bom, doutor Rubens, obrigado por ter aceitado, receber a nossa equipe aqui. Eu que agradeço o instante de Rubinho, por favor. Doutor, parece velho, parece obsoleto. Rubinho, através dos seus processos, você já economizou, então, uma quantia milionária, né? Como é que foi isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Rubinho. Tá bem. Rubinho. Só um minutinho. A gente tá no meio de uma entrevista, Rubinho. É que é importante. Na verdade, eu entrei com várias ações contra a ilegalidade que eu via sendo cometidas. Tipo, a Assembleia Legislativa queria gastar 10 milhões de reais com bônus pros servidores no Natal simplesmente porque o presidente quis gastar. Eu achei errado processar a Assembleia e barrer esse bônus. Sempre que eu vejo uma ilegalidade, eu entro com a ação. Isso gerou até agora uma economia de 41,2 milhões de reais. Você já processou alguém dirigindo? O total de gente foi processando? Já aconteceu isso? Dirigindo, não. Mas eu já fiz a distribuição via celular pelo Essage. Você já processou alguém do banheiro? Já. É grave, então? Não, era um fato muito grave. Não dava pra esperar. Não, não. A sua situação é grave. A situação é tranquila. Grave é a situação de quem tá sendo processado. Seu negócio é processar? É um escritório de advocacia. O que eu faço é processo. E a sua esposa falou pra gente vir até aqui, pra relatar um pouco... Bom, você tem que tomar alguma ação contra ela, então. Porque não deveria ter isso. Isso não deveria estar acontecendo, inclusive. Você tá falando em processar a sua própria esposa? Rubinho, então, pelo que você tá me falando aqui, você tem zero transtornos mentais. Nenhum, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo aí na sua cabeça? Tudo bem. Você não é viciado em processo? Não, eu não tenho viciado. Você acha que se a gente lançar um desafio aqui, tá? De ficar uma semana sem processar ninguém, você topa esse desafio? E, acima de tudo, você venceria esse desafio? Com certeza, eu toco. Então, desafio lançado! Bom, o Rubinho aceitou o nosso desafio. Mas, antes de começá-lo, eu resolvi visitar a casa dele, conhecer a sua esposa e descobrir como sua condição afeta seu ambiente familiar. Bom, aqui, como vocês podem ver, é a casa onde o Rubinho cresceu. É onde ele veio. Nossa, mas tá um calor desgraçado. Aqui é a casa onde o Rubinho cresceu. É onde ele começou a fazer os primeiros processos dele. É onde ele vive hoje com a sua esposa, a Milena. A gente vai bater um papinho com ela e a gente vai entender. Vamos lá? Ele entrou. Alô, seu Rubens. Ô, com licença, os cachorros aí. Rubinho, e aí? Onde é o seu ambiente favorito de processar as pessoas? Onde eu mais fiz o processo foi naquele sofá da sala. Então, vamos dar uma olhada ali. Aqui? É, cara, porque ele é confortável. Eu vou mostrar pra você. Então, olha só. Rubinho, por favor, finge que você vai estar processando alguém. Como é que você faria num dia normal? Eu ligaria a TV pra ficar vendo o CNN, eu boto uma alfada no colo, sento aqui e fico assim. Então, se você tá em casa pra trabalhar, aqui é um ambiente caseiro. Você pode sentar. As pessoas estão no churrasco. Você pode ficar trabalhando aqui. Você sai no meio da festa pra processar um político? É comum isso acontecer isso, então? Sim, eu fiz isso algumas vezes. É natural, às vezes é urgente. Então, como é urgente, você tem que fazer um negócio. Só tem que deixar arrumadinho, senão a Milena briga. Cadê ela? Eu quero conhecer a Milena. Onde ela está? Ela tá na cozinha, vem aqui. Ela deve estar com o Henrique. Vamos lá. Ela tá aqui, inclusive. Muito obrigado. Olha, com o filho, inclusive. Milena, tudo bom? Muito prazer. Esse é o pequeno... Henrique. Henrique. Olá, Henrique. Olá, Henrique. Vamos começar a nossa entrevista, então? Perfeito. Vamos lá. Tá pegando o sarralco. O negócio de ficar pelado. É, o negócio da vida dele é ficar pelado. Às vezes tem um pessoal lá no condomínio que para na nossa vaga. E quando ele para na vaga dos outros errados, reclamam. Então ele vai lá, tira a foto que tá na vaga dele. Porque se reclamarem, ele tem uma prova. Acho que ele precisa fazer uma terapia pra se controlar um pouquinho. Mas, assim, depende do processo também. É a causa dele, entendeu? E ele vive pra isso. De verdade. Irritante. O Henrique adorava ficar no computador com ele. Então, assim, eu fazia de tudo pra ele parar de chorar. Corria pra cá, corria pra lá. E dava mamadeira. E dava banho. E tentava fazer dormir e ele não parava. Aí eu colocava ele no computador com o Rubinho e ele ficava de boa. Peraí só um minutinho. Rubinho, esse computador você trouxe pra quê, exatamente? Ah, é do Henrique esse computador. E ele usa ele pra quê? Ele diz pra gente. É pra assistir o Kevapig? Não, é pra ele aprender a fazer... Digitar. Digitar. Processos, talvez. Já sabe como isso vira. Mais cedo a gente conversou com o Rubinho e ele topou um desafio. A gente vai deixar ele numa sala sem internet, sem celular, sem computador. Sem processar ninguém. Rubinho, quantos tempos você acha que o Rubinho dura nessa sala? 20 minutos. 20 minutos. Rubinho, essa é a sala onde você vai passar uma boa parte do seu tempo. A nossa produção fez tudo isso aqui, né? Não tem internet, você vai ficar sem o seu computador, você não poderá processar ninguém aqui. Está preparado pra esse desafio? Sem problemas, vai ser tranquilo. Você não está nervoso? Não, de forma alguma. Não tem ansiedade? Nada, nada. A gente vai analisar, Rubinho. Como será a sua reação sem processar ninguém pelas próximas horas? Vou descansar um pouquinho. Ótimo. Então, por favor, o seu computador. Seu celular. A sua gravata também. Gravata. A gravata. Hoje você não será um advogado. E é isso, Rubinho. Tá bom. Boa sorte. Vai ser fácil. Veremos. Vão o prédio civil testal donation. Vão o prédio civil testalini? Infelizmente, Rubinho não aguentou mais que 16 minutos e 51 segundos sem processar corruptos e pilantras. Além de fugir do nosso teste, o advogado já entrou com um processo na justiça contra o nosso programa. Mas como todo herói problemático, Rubinho continua sendo isso, um herói. Ele continua processando e economizando milhões aos cofres públicos. E ao que tudo indica, ele não vai parar tão cedo. Não saia daí e fique para mais um episódio de Heróis Problemáticos, onde analisaremos a história do homem que questiona tudo, literalmente tudo. Heróis Problemáticos